IZ-21 BK, esse modelo é todo em módulo, tarraxas blindadas, escala e cavalete em Rollswood, as cordas são da própria AK-RAI de nylon. Vamos escutar o som desse cara? Legal, ele vem com as roldanas já para, no caso, colocar a correia preferida que você quiser, bem bacana, top AK-RAI!